Últimos dias para os estudantes se inscreverem para um festival de teatro em Nova Friburgo. Andressa Brauer. Atenção estudantes, atores e atrizes de Nova Friburgo que querem participar do FIT da edição 2017. O Festival Intercolegial de Teatro Jaburu já está com as inscrições abertas. A Jean Beatriz está aqui do meu lado com mais informações. Jean falou pra gente, quem pode participar? Alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E esse festival é um festival que já acontece aqui na nossa escola há 10 anos. E este ano homenageando o Jaburu que foi do corpo de jurados do primeiro FIT que nós realizamos aqui no colégio. As inscrições terminam na sexta-feira e o evento começa no dia 25 de agosto. 25, 26 e 27 de agosto aberto ao público com aquele esquema que todo mundo já conhece. Tem que chegar cedo pra pegar a senha e poder participar. Bacana. E aí os grupos que quiserem fazer as inscrições o quanto antes, como proceder? Todo o material está divulgado, já foi encaminhado às escolas e está no nosso site. É só preencher a ficha e trazer essa inscrição ou mandar por e-mail para nós. E as inscrições terminam na sexta-feira. Muita gente já se inscreveu, ainda tem vaga? Temos sim. Nós já temos 10 grupos inscritos, grupos que tradicionalmente participam do nosso festival. Além do nosso grupo TEIA, que toda a história do FIT começou com o nosso grupo de teatro, Infância e Adolescência, que já acontece aqui na escola há mais de 10 anos. Reforçando que as inscrições são só até... Sexta-feira. E o festival é dia 25? 25, estreia na noite de 25, 26 e 27 de agosto. Muito obrigada pelas informações. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. E o festival é dia 25, 27 de agosto. E o festival é dia 25, 27 de agosto. E o festival é dia 25, 28 de agosto.